Meu povo, eu sou Robert Valbarreto, tô aqui pra fazer uma homenagem ao dia do idoso E quero aqui declamar um poema de Mário Quintana Deixe-me envelhecer Deixe-me envelhecer sem compromissos e cobranças Sem obrigação de parecer jovem e ser bonito para alguém Eu quero ao meu lado quem me entenda e me ame como eu sou Um amor para dividirmos tropeços dessa nossa última jornada Quero envelhecer com dignidade, com sabedoria e esperança Amar minha vida e agradecer pelos dias que ainda me restam Eu não quero perder meu precioso tempo com aventuras Paixões, paixões perniciosas que nada acrescentam e nada valem Deixe-me envelhecer com sanidade e discernimento Com a certeza que cumpriram meus deveres e minha missão Eu quero aproveitar essa paz merecida para descansar e refletir Ter amigos, amigos para compartilharmos experiências, conhecimentos Quero envelhecer sem temer as rugas e os meus cabelos brancos Sem frustrações, terminar a etapa final desta minha existência Quero, eu não quero me deixar levar por aparências que vai dar desbubas Nem me envolver com relações que não me levam, que não me fazem feliz Deixe-me envelhecer, aceitar a velhice com suas mazelas Tenho a certeza que minha luta não foi em vão Teve um sentido Quero envelhecer sem temer a morte e ter medo da despedida Acreditar que a velhice é o retorno de uma viagem Não é o fim Não quero ser um exemplo Quero dar um sentido ao meu viver Ter serenidade Um sono tranquilo e andar de cabeça erguida Fazer somente o que eu gosto Com a sensação de liberdade Eu quero saber envelhecer Ser um velho consciente E feliz Feliz dia do idoso Deus nos dê muitos anos de vida